Do seu jeito, é melhor do que perfeito. É rir de nervoso e chorar de alegria. É ser sincero consigo mesmo e com todo mundo, todo dia. É ficar de olho na sua tela e espiar pela janela. É curtir a vida e voltar pra ver novela. Só se for do seu jeito, é que tem o mesmo efeito. Seja na sua notícia, na sua casa, na sua família. Tem jeito pra tudo na vida. E a gente prefere o seu. RIC Record TV. Do seu jeito. RIC Record TV.